Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, Priorize Deus, Devocionais Diários para 366 Dias. Porto, Michel Simplício. Devocionais inspiradores para um ano desafiador Priorize Deus é uma ferramenta poderosa, que o auxiliará no seu relacionamento diário com o Senhor. A obra foi elaborada para ajudar você a conhecer os planos e a vontade de Deus para a sua vida, em pílulas diárias de reflexão e oração. São 366 reflexões bíblicas profundamente transformadoras, que causarão enorme impacto na sua rotina diária e no seu entendimento da fé. Cada reflexão é acompanhada de perguntas-chave, um plano anual de leitura da palavra de Deus e ministrações em áudio com acesso por QR Code, além de sessões adicionais nas páginas finais. Tudo pensado com muita responsabilidade e dedicação para tornar a sua experiência diária com Deus ainda mais poderosa. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!